Abertura 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 Amém. 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 ...será presidida pelo padre Oliver Teodoro Pereira da Barroca São Januário de Ubarro. Iniciemos. Amém. 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 Oremos, ó Santa Rita de Cássia, que em vida abraçastes a dor de Cristo e a dos seus irmãos. e que depois de morta, continuastes a socorrer os corações angustiados. Escutai bondosamente as nossas preces, vós que sois uma das santas mais populares e queridas pelo povo de Deus, conhecida como a padroeira das causas inclusivas. Olhai com bondade para todos nós, rogai a Deus Pai, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, da benigna Virgem Maria, que nos conceda a graça que tanto precisamos. Santa Rita de Cássia, padroeira das causas impossíveis, rogai por nós. Os filhos, porém, queriam vingança. Preocupada com a salvação eterna das almas deles, a santa pediu a Deus que eles morressem, antes que se manchassem com o pecado horrível. João e Paulo contraíram uma doença mortal e a mãe, com amor e carinho, disse palavras de amor e de perdão. Eles que se comoveram, perdoaram os assassinos do Pai e morreram em paz com Deus. Pai nosso que estáis nos cérebros, santo e caras, seja o nosso nome, venha a nós o nosso vento, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que estáis nos cérebros, venha a nós o nosso vento, assim por nós, que nos conceda a gente e a gente, e não nos deixe sair em meditação, a gente vai nos formar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é o vosso, bendita-se o meu voto, e a gente rece, e bendita-se o futuro do nosso Pai e Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, ó Pai, nosso Senhor Deus, agora e nova de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, o Pai, a Deus e a Deus e a Deus e a Deus. Amém. Glória a Deus. Ó Santa Rita de Castro, que tivestes uma vida inteiramente dedicada a Cristo crucificado, dá-nos a graça de seguir o vosso conselho e permanecer no santo amor de Jesus, na obediência da Santa Igreja Católica, e na paz e na caridade eterna. Santa Rita de Castro, padroeira das causas impossíveis, ó Cá, e a Deus. Homenagem a Santa Rita. Santa Rita nos dá exemplos de força, determinação, coragem, e aceita as provas da vida, o que nos mostra que devemos ter muita fé, assumir o compromisso com Deus, com Jesus, e viver transformando nossas expiações em provas, resolvendo nossos problemas sem lamentações e com muita coragem, as quais nos trarão evolução e aprendizado, continuando com fé a missão nos confiada por Cristo de sermos missionários do Reino do Senhor. Cantando, ofertemos nossas vozes à Santa Rita. Cantando, ofertemos nossas vozes à Santa Rita. Amém. 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 Neste quinto dia nós agradecemos a presença e participação da comunidade Santana, da Irmandade do Santíssimo Sacramento e seu Ministério de Música, a Pastoral da Limpresa e a Pastoral da Comunicação. E também mais uma vez a presença das escolas Mãe José Peloso e o Colégio Henrique. E Padre River, em nome do Padre Jorge, todo o nosso santuário, nós agradecemos também a sua presença, a sua alegria e a sua disponibilidade em estar presente mais este ano na nossa novena de Santa Rita de Casa. Que ela interceda, que ela esteja sempre ao seu lado, conduzindo e fortalecendo a sua vida. Agradeço a todos. oportunidade de adeus e o convite de estar aqui sempre bom estar aqui afinal de contas essa cidade ainda é a maior parte do meu tempo de parque, né? 16 anos, esse ano eu completo 30 anos de parque parece que eu não tenho, né? 30 anos dia 9 de dezembro, se Deus quiser eu ficava pensando assim será que eu vou chegar a todos de parque? Agora passou agora eu estou sonhando com aquele outro, né? e já acabou os avisos, mas aqui tem muita gente conhecida e é bom que pelo menos uma vez eu vou fazer justiça, né? talvez vocês sabem que eu sou bem rosseiro, né? sair da roça, mas da roça não sair de novo, nem vai sair e da roça é coisa boa então se vocês gostam de uma festa linda tudo olho, eu passo lá na roça o cinturinho para virar o mundo é que a gente conhece dia 21 à noite uma musiquinha é capaz de ter uma musiquinha né? aí os homens perguntaram assim o que é que nós levamos? levamos o refrigerante a crechequinha e o garante, tá bom? mas também o outro convite de 10 a 19 de setembro nós celebramos São Danoá e o bar 19 e a 10 então quem sabe também vocês um dia não vai lá participar né? dentro dos 10 dias tem lá comida pra fazer certo de 10 a 19 de setembro já tivemos a reunião do conselho administrativo teremos uma quarta feira dia 22 não sei o que fazer isso do conselho nacional para pensar a nossa pareça lá de 10 a 19 agora ainda na festa junina só vale quem pode ouve vou parar de ter um trabalho de quem agir não é de quem vir aqui Ave Maria de Cristo e graças do Senhor e do Senhor e do Senhor bendita suas mãos e as mães bendita o futuro do nosso crente Jesus Santa Maria e a Mãe de Jesus rogai com os pecadores a valora e a valora com os nossos fortes amém Santa Maria e a Mãe de Deus o Senhor esteja convosco e esta a Mãe de Deus abençoe Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Viva Santa Rita Viva Santa Rita e a Mãe de Deus Amém Amém De um ano A nossa vida, a nossa vida, a sua prosperança se apagou. Se a alma segue a fita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução, só o que o peito habita. Pede logo a proteção de Santa Rita Ó santa dos impossíveis, exemplo de devoção Tira angústia do meu pobre coração Vossa fonte leva o espinho da coroa de Jesus Santa Rita, aliviai a nossa cruz Se a esperança se apagou, se a alma segue a vida Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução, se o outro vem com a vida Pede logo a proteção de Santa Rita Se a esperança se apagou, se a esperança se apagou Se a esperança se apagou, se a esperança se apagou